Todo mundo ficou empolgadíssimo com o personagem do Keanu Reeves no jogo Cyberpunk 2077 Mas acontece que deram um spoiler sobre a história desse personagem Que é triste pra caramba E tem muito a ver com o Keanu Reeves de uma forma bem... bizarra Vamos conversar sobre isso aqui nesse vídeo Olá, como vai? Eu sou o Miguel Loquia, muito bem-vindo de volta aqui a esse canal Vai se inscrevendo se não for inscrito ainda E ativando as notificações pra não perder os próximos vídeos Eu falo bastante sobre super-heróis, quadrinhos, cinema E sobre videogame aqui de vez em quando Eu falei sobre o jogo dos Vingadores recentemente E eu achei que seria bem interessante falar sobre esse jogo aqui de Cyberpunk 2077 Que tá sendo prometido há um tempão e eu tô ansioso pra caramba pra jogar Ainda mais depois que o Keanu Reeves apareceu no jogo E que o personagem dele tem uma história que sinceramente eu vi pouca gente falando a respeito Pra começar, Cyberpunk 2077 é um jogo de RPG de mundo aberto Em que você vai poder criar o seu personagem do jeito que você quiser E você vai poder jogar ele em PS4, Xbox One, PC a partir de abril do ano que vem A história se passa em um futuro distópico em uma cidade chamada Night City Que existe em uma realidade controlada por megacorporações Que é bem típico do universo Cyberpunk né E o protagonista vive nessa cidade O protagonista se chama V A letra V, o nome dele é esse E uma das coisas mais empolgantes do jogo é que ele vai ter um sistema de história E você vai passar pela história, vivenciar a história De uma forma que vai ser totalmente imersiva Além de um simples jogo pra você se divertir Você vai estar mergulhando em uma história bem complexa também Daí a grande surpresa da E3, a feira de jogos que aconteceu em 2019 Foi a participação do Keanu Reeves no jogo Ele entrou lá no palco e tudo, ninguém sabia que ele ia participar do jogo Foi um milagre, como é que eles conseguiram esconder da internet Que o John Wick, o Keanu Reeves, ia participar desse jogo E parece que o Keanu Reeves tá em alta agora né Não só por causa do John Wick, mas ele também tem um personagem no Toy Story 4 Tá aí nesse jogo agora também É um queridinho da galera, da internet toda Até porque ele é um cara que existe há séculos aí na humanidade Tem registros dele em pinturas antigas pra caramba E ele tá presente em toda a história da humanidade E ele também tem a maior história triste de vida aí Uma história cheia de perdas, ele é um cara bem solitário E isso faz muitas pessoas por aí pela internet que conhecem a personalidade dele Criar um afeto bem grande pelo cara Pô, é aquele maluco que a gente sempre quis ser amigo, mas nunca foi A gente já começou vendo no trailer que o visual do jogo vai ser bonito pra caramba O pessoal tem aqueles implantes lá Todo mundo é um ciborgue de certa forma E isso vai ser uma das coisas mais interessantes de se brincar no jogo E nós acompanhamos o personagem principal voltando de uma missão que claramente deu errado Inclusive, parece que foi um spoiler que deram ali no trailer Que a gente viu que o amigo do personagem principal morreu E aí você fica pensando, pô, o que é aquilo? São os primeiros minutos do jogo? Aquilo acontece bem no início? E aí não se importaram de mostrar que aquele personagem ali morreu? Se eles mostraram que um personagem importante da história morreu No trailer do jogo é meio que um spoiler meio, pô, desnecessário E daí o personagem principal é traído e acaba sendo hackeado por uma outra personagem lá O que é bem interessante Você pensa no mundo de super-heróis, por exemplo Pessoas que são telepáticas, que têm poderes psíquicos Mas aquela personagem lá, ela tem um poder que é muito parecido com um poder psíquico Mas o que ela fez, na verdade, foi hackear o outro cara que é um ciborgue também Ela fez o cara dar defeito Foi uma das coisas que eu achei mais legal no trailer pra falar a verdade E daí o protagonista apaga e acorda em um outro lugar, tipo num lixão Com o John Wick, com o Keanu Reeves falando com ele Falando pra ele levantar porque eles tinham uma cidade pra queimar Vamos botar fogo nessa cidade, menino! E esse personagem do Keanu Reeves era um grande mistério Porém, em entrevistas durante a feira Os criadores do jogo foram dando entrevistas e entregando algumas coisas Pra começar, o nome desse personagem aí É Johnny Silverhand E como a gente pôde até ver no trailer, ele vai ajudar a gente no jogo E aí que entrou a língua grande do diretor de missões do jogo O Matheus Tomaszkiewicz Eu tive até que ler pra conseguir falar esse nome Porque no jogo, nós vamos ter a possibilidade de namorar com outros personagens, né? E daí perguntaram a ele se o jogador poderia namorar com o Keanu Reeves se quisesse E aí o cara falou Não, peraí, eu sei que vocês são fãs do Keanu Reeves Mas não vai ser possível namorar ele no jogo, não Por quê? E ele explicou o porquê E é aí que ele entregou os spoilers da história trágica desse personagem no jogo Ele falou o seguinte O relacionamento entre o protagonista e Keanu é bem complicado Como mencionado na demo Johnny é basicamente visto como uma figura digital Uma personalidade digital Ele é um personagem que era de 2020 E se alguém seguir a história Parece que ele morreu Mas digo isso porque é um mistério em cima do que aconteceu com ele E no nosso jogo, ele aparece como essa personalidade digital Que interage com o protagonista ao longo do game E aí é que a relação deles começa a mudar a história do jogo Mas não posso dar spoiler Pois é, não pode dar spoiler Mas deu, né cara? Deu spoiler pra caramba Mas pra quem era esperto Até o nome do personagem já era um spoiler E isso é a coisa mais interessante que eu quero contar aqui nesse vídeo Porque também houveram várias pistas durante o trailer que foi exibido na E3 Que demonstravam quem era esse personagem aí do Keanu Reeves Qual era a história dele Porque a verdade é que a gente já sabe basicamente a história inteira do Johnny Silverhand agora E isso é possível porque Cyberpunk 2077 É na verdade um jogo que está continuando a história de uma série de jogos de RPG de mesa Que foram lançados desde 1988 Sabe aqueles livros de RPG que você lê a história daquele mundo Lê como as coisas funcionam por lá E daí você pode inventar uma história Viver uma história dentro daquela realidade Pois é, a série Cyberpunk era uma série de RPG dessas Eram livros de RPG Essa série se passa em um futuro alternativo Onde a criminalidade está no máximo Assassinato, por exemplo, é uma coisa comum de se ver nas ruas E a sociedade é dominada por empresas Por megacorporações O centro da história é a cidade Night City Que é uma cidade fictícia Que existiria na costa oeste dos Estados Unidos Meio que entre Los Angeles e São Francisco Claro que essa cidade tem um monte de gangue Tem um monte de empresa Tem um monte de intriga É uma cidade gigantesca E a história dessa cidade Que foi desenvolvida lá desde os anos 80 Vai continuar agora Nesse jogo que vai ser lançado no ano que vem Então o jogo Cyberpunk 2077 Não é só um jogo inspirado nessa obra Cyberpunk Mas sim a continuação dessa obra Muito parecido, por exemplo Com o que essa mesma desenvolvedora CD Projekt Red Fez com a série The Witcher Ela lançou três jogos da série The Witcher Que são uma continuação dos livros da série The Witcher Estão fazendo a mesma coisa aqui Só que com a série Cyberpunk E quem é o Keanu Reeves nessa história toda? Quem é Johnny? O Johnny apareceu pela primeira vez na série No Cyberpunk 2013 Que na realidade Foi a primeira publicação feita nessa série Foi a publicação que foi lançada lá em 1988 O Johnny Silverhand É um personagem central nesse universo E ele é um rockstar É o vocalista de uma banda de rock Chamada Samurai Ele foi atacar o quartel-general de uma empresa Chamada Arasaka Porque ele tinha a intenção de acabar Com uma guerra que estava acontecendo Entre as corporações Era na verdade a quarta guerra corporativa Que estava rolando na cidade Só que nesse ataque aí O Johnny acaba morrendo E depois que o quartel-general foi destruído Por uma bomba nuclear Aí sim que não tinha jeito Todo mundo presumiu Que o corpo do Johnny Silverhand Foi vaporizado Desapareceu Agora sabendo dessas coisas Dá pra reparar vários detalhes Muito interessantes no trailer do jogo Porque dá pra ver o grafite na parede Dizendo Where's Johnny? Onde está Johnny? Fazendo uma referência ao próprio Johnny Silverhand Que como não havia tido O seu corpo recuperado Muitas pessoas estavam achando Que ele nunca morreu na verdade Ou seja, ele ainda estaria vivo em algum lugar Outra coisa interessante também É que o protagonista, o V Está escutando uma música da banda Do Johnny Silverhand E está usando uma jaqueta da banda dele também A banda Samurai Por isso que no fim do trailer O Keanu Reeves fala Levanta aí Samurai Nós temos uma cidade pra queimar Porque Samurai é o nome da banda dele Então agora faz muito sentido O que o Keanu Reeves falou, não faz? Agora nós sabemos que durante a história do jogo O fantasma digital do Johnny Silverhand Vai ficar acompanhando o jogador Ou fazendo comentários pro jogador Em alguns momentos específicos O que já indicaria que o Johnny de fato Está morto Como a gente já comentou O cara foi explodido por uma bomba nuclear Como não está morto? Mas também Como é que o fantasma do Johnny Silverhand Pode ainda existir? Descobrir qual é a verdade Sobre esse mistério Vai ser uma das grandes tramas De Cyberpunk 2077 É trágico essa história, né? O cara morreu E está aparecendo como um fantasma ainda E o que isso tem a ver Com a história do próprio Keanu Reeves? Eu só achei trágico, sabe? Keanu Reeves tem uma história trágica Johnny Silverhand tem uma história trágica Né? Você é tão ansioso pra jogar Esse Cyberpunk 2077 Ou pelo menos assistir um gameplay desse jogo? Conhecer a história dele? Eu tenho certeza que eu estou Vai clicando aqui do lado Pra se inscrever Se não se inscreveu ainda Pra acompanhar os próximos vídeos Que eu lançar aqui E comenta aqui embaixo Se você quer ver mais vídeos Sobre esse jogo Cyberpunk 2077 Aqui no canal Muito obrigado pessoal Acompanhar Eu sou Miguel Loquia E a gente se vê na próxima Oh Keanu